É, mas isso é o que? Ela não ganhou? Coitada! Eu não sei, a gente precisa saber o que que ela ia... Tá, ó, tem um que pode ser toranja, que já... Sei lá, né? Toranja é... Eu tô ingerida com maranja. O que é que eu coloco? Aqui, ó. Esse aqui. Ah, você com ele? Não, mas esse é daqui, né? Que que é isso? Filho, ela quer jogar com você. Ela pediu... Eu vou pra ela? Juntos, vocês dois... Como assim, juntos? Olha o arco-íris! Eu não tô entendendo nada. Calma, respira. Essa menina apareceu do nada. Tá aqui, toda sozinha, quietinho. Que que você tá abraçando a ela? Mãe! Que mãe? Ei, olha o que tá acontecendo aqui. Que que é isso? Isso é amiga de vocês? Essa... Quem é você? Fina! Mãe! Ó, o cabelo meio aparecendo. Fina, passe lá. É verdade. Que que é isso? Ela apareceu há uma semana aqui no canal, Rapina. Qual que é? Menina, filha... É... Minha vida... E é você? Ai! A gente, ela gruda mesmo, sabia? Mas é o poder especial. O que tá acontecendo? É você? O que que tá acontecendo? Que... Pera, eu vou explicar. Calma. Você lembra da menina arco-íris do mal? Sim. Você... Você conheceu ela? Não é ela, né? Pelo amor de Deus. Abraço! Eu acho que ela é uma menina arco-íris mintiverso, sei lá. Que que você é? Ela não responde. Ela só... Você só pode fazer... Ela só fala mãe. Não é assim, ó. Você fala assim... Como é minha mãe? Não, não pode fazer perguntas pra ela. Você fala assim... Ó, quer ver, ó. Você é a menina arco-íris do mal? Você é a menina arco-íris do bem? Ela não responde. Eita! Mas ela fala sim ou não? Só com a cabeça. Não. Não, você não pode perguntar. Mas ela... Mas ela tem tese de DNA? Como é que é isso? Eu posso ser mãe assim sem saber? Tem como? Eu preciso... Ela... Ela tem medo de mim, ó. Ai... Deixa eu ver... Cuidado, cuidado. Ela tem medo, ó. Ela já... Filha... Ela, ó. Ela tem... Purpurinas... Usou... Tá bom, tá bom. Ela tem uma calça igual a da menina arco-íris do mal. Uma blusa... Ela usa o Star. Ela usa o Star. E a menina arco-íris do mal também. Quando alguém tá com ciúmes... Já sei. Já sei. Vem cá, Rapina. Vem cá. Deixa eu falar com você uma coisa. Fica aí, menina estranha. Faz de conta que tudo bem. Você vai ser mãe dela? Pra você descobrir quem ela é. É... Eu sou uma péssima mãe, Jô. Não é... Você é um homem boazinha. Rapininha ama você. É... Mas é porque ela não criei ela. A gente precisa descobrir quem ela é. O quê? Mãe! Olha aqui, olha aqui. Olha lá. Todo mundo ama da Pina. Olha aqui. É... Vamos tentar conversar com ela. Vem, vem, vem. Vem. Ai, que lindo. Menina... É... Arco-íris... É... Minha filha. Minha filha. O que que tá acontecendo? Quem é? Que isso? Ah, ela tá... Olha, ela tá ficando mais amigada. É uma balinha. É... Ela deu essa pulseira pra mim. Já sei, já sei. Mostra a pulseira. A pulseira. Ela deu pra ele. Olha aqui, Ana. Olha aqui, Ana. Olha aqui, Ana. Senta lá. Quem tá aqui em cima? Calma, respira. Aqui, ó. Vamos ligar. Aqui, ó. Aquele pindolinho que o Joker tá montando, a gente pode usar isso como um campeonato. E todo mundo participa. Quem perdeu, fica numa balinha. Tá bom. Fechou. Você quer brincar? Ei! Beleza. Viva, ela deu bem. Eu já tô abrindo, tá? Tá. Vai chamar as mini vilãs pra conhecerem ela, filho. Elas já estão... Elas já estão... Elas já estão dormindo? Eu vou ver se elas estão, então. Pera aí. Tá. Calma, liga pra elas, pra elas conhecerem. Eu já posso... Não, não. Ai, eu... Não, não, não. Tá chorando? Será que eu tenho que ficar? Não, não, não. Acho que eu vou ter que ficar. Ai, não. Tá, eu vou pegar uma linha agora. Fechou. Tá. Uma ova depois. Tá. Calinha, vai. Meu Deus, tá radioativa. Ju, você não vai acreditar os sabores sem essa... Eu não vou comer. Tem cheiro de... Deixa eu cheirar. Vai. Não, 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 não. Não, não. É pra comer. Guarda. É uma vermelha, vê o que é. Guarda. Deixa eu ver o que é vermelha. Não, você tá estragando, eu não vou ler. Deixa eu ver o que é vermelha. Não vou falar. É band-aid sujo. Não. É pra comer. Guarda. Guarda. Tá. Eu vou ler pra vocês o que que tem aqui dentro. Nós temos o sabor... Carlinhos. Ou... Fim de sabor. Aí o sabor pode ser... Hum... De banana. Ou... Pode ser peixe morto. Nossa, peixe morto. É. Por isso que você trouxe isso, né menina? É. Mas isso é o que? Coitada. Não sei. A gente precisa saber o que que ela é. Tá. Ó, tem um que pode ser toranja. Que já... Sei lá, né? Toranja é branca. Eu tô ingerida com laranja. Mas aí pode ser também band-aid sujo. Uiii. Isso eu não quero. Nossa. Pode tirar daqui? Pode. Enfim, ovo podre, meia suja, pasta de dente, vômito. Ó, mostra as cores disso aí. Abre aí. Ó, eu vou mostrar pra vocês o catálogozinho aqui. Peraí, deixa eu dar zoom nisso aqui. Quem conhece essas balinhas, gente? Oi. É verdade mesmo esses sabores? Eu não vou descobrir hoje. Eu tive que meter uma. Era pasta de dente. Vai sim. Quem nunca comeu, né? Porque o Joker está terminando o pimbolim. Falta um parafuso que eu não tô achando. Porque ele deu o presente, ele tem que montar, né, gente? Eu vou ser então a juíza do campeonato. Fechou. Que é a distribuidora de paribis. Tá. Na verdade, eu sei eu, né, Arlequin? E aí tá o nosso paizão montando todos os negócios que a gente não sabe montar, mas tá montando parado. Eu e a Arlequin, nós seremos as juízas. E vocês quatro vão jogar. Onde que é? Aqui, ó. É isso aqui. Ah, você com ele? Não, mas você daqui, né? Que que é isso? Filho, ela quer jogar com você. Ela pediu. Eu contra ela? Juntos, vocês dois. Como assim, juntas? Eu aposto. Juntos ou contra? Contra. Ah, é contra? Eu com você? Eu contra você? Ela contra ele? Ah, tá. Não vai ser de dois em dois. Eu achei que era pra jogar dois em dois. Não, mas eu tenho uma coisa. É só ficar cada um assim, ó. Não. É, tem que ser só um mesmo. Calma que a gente já vai começar. Quem faz o primeiro gol, o outro que corre, tipo, vale-meço. Não vai até três. É pelo nosso grande pie joker aqui, fazendo todo nosso trabalho. Ó, afinal, afinal. Ó, tamo tudo errado. Ó, afinal vai até três. Não, você fez bonitinho, gente. Não, a gente... Eu contei errado. Mas falta pra botar num pequeno. Quem vai pro final, bem provável que seja eu. E eu, de ouro que... Ou você. Que ficando... Que ficando... Tá rirando. Eu acho que, na verdade, tem que ser todo mundo a Arlequina. A Arlequina, inclusive eu e você. Eu acho que dá tudo. Mas a Arlequina não dá pra mim. Ah, Arlequina. Ah, vou deixar aqui filmando, ó. Pra gente jogar isso aí. Pra ser juiz, é ele. Vamos começar, vai. Eu e quem? Tá, vai, tá bom. Vira o controle. Vira o controle. Vira o controle. Tá bom. E depois eu... Ah, eu encontrei uma. A chave era quatro. Espera aí, dá pra gente girar a mesa assim. Pra ficar em frente. Um deles. Vou botar lá, tá? Meu Deus! Tá aferrado. Gol! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É a primeira maninha! Ela é fez? Tem, tem que ser isso. Ah, sério? Peraí. A bola é minha? Um pra mim e zero pro Lugui. Não, mas esse aqui é meu. É ela. É o teu? Então tá. Então vai. A bola é minha. ali. Não, não. Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Vai, mãe, tchau! Ai, gente, era pra Cedinha. Não! Que ele foi? Tentei roubar pra você, viu? Tem outra aqui. Tem outra aqui. Pera, pera, pera. Foi isso aí. Foi bem arrumado. Ai. Ah, não. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Como? Como? Ah, não. Vai. Dois a dois. Dois a dois. Vai. Três, dois, um. Agora é a decisiva. Ah! 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 Mãe, deixa parar a primeira parinha. Cadê? Eu quero. Olha a cara dela. Ela nem ficou feliz, viu? Eu acho que ela tava torcendo pro Luguinho. Ih! Eu que tô com medo dela. Olha, você escolhe a cor que o Luguinho vai pegar. A gente escolhe a cor que o Luguinho vai pegar. A gente escolhe a cor que o Luguinho vai pegar. Eu posso pegar sem olhar? Vai. Vai. Não sai. Sem olhar. Nossa, minha mão tá tudo bem. Eu quero essa. Essa é a caixinha. Prentinha. Pode ser ou essa ou essa, ó. Ó, vamos mostrar. Pode ser. Pode ser ou aquela comidinha que fica no ralo. Ou... Um bolo de aniversário. 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 Parabéns. Parabéns. Ah, tá com cheiro mesmo. Ou você me disse, não é o do ovo. Vai. Deixa eu ver. Ou é ovo podre. Mas tem que comer? Não pode jogar fora. Não é isso? Ou é... É pipoca. Com manteiga. Ah, legal. É bala ou Clash, isso? É bala. Vai. Não pode jogar fora. Não pode jogar fora. E aí? Não pode jogar fora. Não pode jogar fora. Não pode jogar fora. Não pode jogar fora. Engana. Não. 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 Vai pra fora. Qual que é esse? É o outro. É o outro. Vai, vai. Ele vai comer. Ai, que dojo. Ah, espera. Não dá. Eu vou comitar. Olha a cara dela. Ui. Eu tô com medo. Eu vou comitar. Deixa eu. Ele jogou fora. Eu vou comitar. 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 É você, Cláudia. Pode ser. Eu preciso de tomar água. Vai, tomar água. Eu sou eu. Não, deixa eu. Eu vou. Então, vamos zerar o placar. Agora é um jogo importante aqui. Tem que ser confirmado. Ele não perdeu. Sim, mas eu quero. Ele perdeu. Por isso que ele tá jogando de novo. Pra ver se ele vai conseguir ganhar agora. Ele ganhou já. O que é isso? Isso tem que segurar. Segura de todo lado. Meu Deus, que violenta. Mas é uma técnica que ele precisa de novo. Um a zero por fim. É esse daqui ou é esse? É esse daqui. Sempre é da direita que conta o teu coisa. Vai. Vamos ver. É uma técnica. É uma técnica. É uma técnica. É uma técnica. Vai ser tudo. Qual? Vai. Próximo. Não, joga direito. Não dá pra fazer. Tem uma coisa estranha. Não te peço. O Ben, sei lá. O Ben, sei lá. O Ben, tá ganhando ou tá perdendo? Ai. Doisão pra ele agora. Vai ter que chupar a galinha aqui. Você troca. Ihru, 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 ihru. Desculpa, filha. Quer dizer. Filha, mais um ali que o homem. Que 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 é isso? Ai não. Ai, 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 desculpa, ai. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Doisão pra dois. Doisão pro dois. 2 é 2 2 é 2 Agora é o ponto decisivo Cara, deixa eu fazer de novo Depois é você, mas eu vou assistir Luguinho de novo Luguinho Luguinho Hoje ele vai descobrir todos os sabores Tem que rodar Criança Eu falei Você que vai chupar Eu vou escolher Eu quero ter uma loucura Sem olhar Eu quero ter uma sorte Mas eu estou fazendo vocês uma banhinha gostosa Ah, isso aqui você já tem Não quero, eu queria que fosse o seu aniversário Não quero Um bolinho de aniversário O Joke e a Requina são os próximos Ou o Joke O Joke e a Requina Tomara que seja bolo do aniversário dele Ele não pode jogar fora É sério, se tu pega o plug Chorando Não, tem que me girar É bom? Não, tem que me girar É você Ele é o braço Ele é o braço Joke e a Requina Ou o Joke e a Requina Não, eu peguei um Não, não, não Eu joguei O Joke e a Requina Que ajuda, que ajuda Ah, mas que tática esquisita é essa dela De ficar girando Que ajuda É que ela não tem a varinha dela Pra conseguir ganhar, sabe? Hum Ha 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 Que designa essa varinha dela E ela não fez nada Ela pegou Olha que cara Não, valeu Olha aqui Olha aqui, ó Olha aqui, eu dou essa tacada Mas que joguinho Ai, eu não tô grávida Opa, rapina Vai ter que mudar isso aí em jogo Ó, menina Arcoíris, sua tática está muito ruim Você tem que se concentrar, hein Você tem igual um jogador de futebol Olha, é peixe morto ou eu... É, mas nesse caso o Brasil tá ganhando É, ou um esmulte Alguém quer? Quer Joker? Quer? Isso aí Olha aí Essa espada Eu quero pegar uma Tchau Vai Joker Quem? Quem perdeu? Ah, menina Vai ter que chupar mais Vai, pode escolher Vai, pode escolher Pode escolher uma coisa Vai, filho Tá bom Vou pegar uma lá no fundo Ah, essa daqui parece boa Essa daqui é o bolo Ou é o óbito Ou é o óbito Não é... Vem aqui ó Vem aqui que eu não sei muito Vem aqui que eu não sei muito Mostra na câmera Ou é o bolo de aniversário Já não ouve esse bolo de aniversário Não, esse é... Mas a última vez tinha esse do óbito Ah, tá Não, o bolo de aniversário Não é... Eu quero que seja rato Rato Tantararantarantarantarã Vai Tem que a minha... Vai Vai Vai, vai Vai Se não vai comer tudo Todos tem cheiro ruim Vai, você tem que cober Todos tem o mesmo cheiro Foi Vai Não vai, vai não Come, come Não pode cuspir O que é isso? Tchau, tchau.